Saí de Buriti no dia 6 de abril No dia 7 cheguei a mim em Goiás Já vem nunca a saudade Da nossa família e de chegar em casa Aí começam a trabalhar No cabo da chaga e no espelho do ar Pra levar o sustento Pra nossa família a gente vai voltar Vou abrir a porta do rosto Eu tô voltando para casa Eu tô saindo de Goiás Pra chegar de Buriti Meu Maranhão que é bom demais Vou abrir a porta do rosto Eu tô voltando para casa Eu tô saindo de Goiás Pra chegar de Buriti Meu Maranhão que é bom demais Saí de Buriti no dia 6 de abril No dia 7 cheguei a mim em Goiás Já vem nunca a saudade Da nossa família e de chegar em casa Aí começam a trabalhar No cabo da chaga e no espelho do ar Pra levar o sustento Pra nossa família a gente vai me ajudar Vou abrir a porta do rosto Eu tô voltando para casa Eu tô saindo de Goiás Pra chegar de Buriti Meu Maranhão que é bom demais Vou abrir a porta do rosto Eu tô voltando para casa Eu tô saindo de Goiás Pra chegar de Buriti Meu Maranhão que é bom demais Chama que é Juninho do Bizerro Diferenciado vai ver Especialmente minha galera do Pernão Em nome de Cid e Gravações Chama que é Juninho do Bizerro Subtitulado por Jnkoil